E aí galera do sétimo ano, beleza? Tudo bom? Aqui estamos aqui para mais uma videoaula, tá certo? Com o tema classificação dos esportes. Beleza? Então, é primordial que você tenha anotado esse conteúdo no seu caderno, beleza? Então não esquece de anotar essas coisas aí no caderno e vamos assistir, beleza? Preste bem atenção que eu vou estar aqui junto com vocês, beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui ao vídeo. Classificação dos esportes. Escola Newton Ferreira da Silva, tá certo, professor Albertini? Coloquem aí. Vamos lá, o conceito. Temos aqui um conceito breve do que é o esporte, beleza? O esporte é uma prática corporal integrante da cultura corporal de movimento. Suas modalidades são caracterizadas por competição, regras universais e federações, que são essas coisas que organizam os esportes, beleza? Há práticas esportivas nos níveis regional, estadual e federal. Existem inúmeras modalidades esportivas. Aí, vocês sabem, né? Futebol, basquete, futsal. Dependendo da sua finalidade e intenção, beleza? Isso aí é o conceito. Você pode estar anotando esse conceito no caderno, beleza? Vamos lá. Então, existe a divisão aí dos esportes, né? Tem a divisão aí dos esportes coletivos. O que são os esportes coletivos? Que são praticados por mais de uma pessoa, beleza? E os esportes individuais já está falando, né? O próprio nome já está falando aí. Esportes individuais, beleza? Praticado somente por uma pessoa. Vamos lá. Então, vamos aos tipos de esporte, né? Vamos lá. Esportes de marca. O que é esporte de marca? Vamos entender agora o que é o esporte de marca. São os esportes que consideram a comparação entre o alcance de índices. Isso aqui é muito importante. Qual é esse índice? Que podem ser misturados com metros, segundos, quilos e etc. Ou seja, o esporte que tem a ver com o tempo, peso, beleza? Esse é o esporte de marca. Qual é o modelo aí? Um exemplo de esporte de marca? Você tem aí a corrida. Olha só aí a corrida. Por que ele é um esporte de marca? Você pode lembrar. Associar essa palavra marca com o tempo, tá certo? O esporte de marca correu 9 segundos e vírgula 58 centésimos, beleza? Você pode estar aí comparando esse esporte de marca com o tempo, tá bom? Peso também, beleza? Próximo aqui é o esporte técnico combinatório. Vamos lá. O esporte técnico combinatório. A definição são os esportes que são comparados à beleza estética. Ou seja, ele não tem nada a ver com o tempo. Você pode fazer qual tempo que for, mas ele quer saber sobre a beleza dos movimentos e o grau de dificuldade. Certo? De atletas, de acordo com padrões e critérios já estabelecidos. Ou seja, os juízes vão criar as regras. Mas, ó, você tem que fazer isso aqui de acordo com esse perfil, beleza? Exemplos. Todas as modalidades de ginástica, acobrática, aeróbica, esportiva e artística, rítmica e de trampolim. Patinação, artística, nado, sincronizado, saltos ornamentais, skates, blackline, surf, etc. Então, são esportes que você tem que fazer perfeitos, movimentos bem perfeitos. Ou seja, movimentos que as pessoas vão julgar, beleza? São os esportes técnico combinatórios. Aí temos o exemplo da imagem do esporte técnico combinatório, beleza? É isso aí, ó. Essa é a ginástica rítmica, tá certo? Com fitas. Próximo aqui é o esporte de precisão. Olha aí, o esporte de precisão. Nesses esportes é comparado o desempenho de atingir com o objetivo algum tipo de alvo. Muito fácil. A pontaria é a capacidade mais importante nesses esportes. Esses exemplos, né? O golfe, sinuca, tiro com arco, né? Que é o arco e flecha. E o tiro esportivo. Entre outros. Vamos ver aí o exemplo. Tá aí, ó. Esporte de precisão. É o arco e flecha. Por quê? Você tem que ter uma boa mira. Então, você tem que ter o quê? Precisão. Ou seja, é o esporte de precisão. Beleza? Vamos lá para a próxima definição. Conjunto com interação entre adversários. É o esporte de combate. Muito fácil, né? É o esporte de luta. Beleza? Temos aqui a definição. Esses esportes são sempre individuais. E tem como objetivo central vencer o oponente através de toques, desequilíbrios, imobilização, né? Que nem o judô. Exclusão de determinado espaço. Contusões. Combinação de ações de ataque e defesa. Exemplo. Boxer, esgrima, jiu-jitsu, judô, karatê, sumô e taikandô. Ou seja, todos os esportes aí de luta é os esportes de combate. Beleza? Os esportes de combate você vai lembrar dos esportes de luta. Você vai dar aí um exemplo. Ah, judô, karatê. Tá certo? Esgrima, jiu-jitsu. Todos esses são os esportes de combate. Beleza? Agora, esportes de campo e taco são os esportes nos quais a estratégia de jogo para pontuar requer o ato de rebater a bola o mais longe possível. Ou seja, esse esporte aqui tem que ter um campo, né? Pra jogar e um taco. Tá certo? E o objetivo é rebater essa bola o mais longe possível. Certo? Os times alternam entre ataque e defesa no início do jogo. O time que está defendendo sempre começa com a posse da bola para que a dinâmica do jogo seja possível. Exemplo de um jogo de campo e taco ao beisebol. Beleza? Um exemplo aí, ó. Certo? Um esporte de campo e taco, você vê aí na imagem. É o jogo de beisebol. Certo? Aí o taco e a bola. Beleza? Esporte com rede divisória ou parede de rebote. Imagine aí um esporte que usa rede dividindo a quadra. É basquete? Basquete? Não. É vôlei. Tá certo? Imagine aí o vôlei. É um esporte de rede divisória. Tá certo? São as modalidades nas quais o objetivo principal é lançar e bater ou arremessar a bola. O objetivo dessa mesma função para a quadra adversária sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede, dificultando interceptação de defesa do adversário para que a bola ou o objeto toque o chão e o ponto seja computado. Ou seja, você vai ter... A sua missão é rebolar a bola, colocar a bola do outro lado, para que o ponto seja feito. Beleza? Esse aí é o esporte de rede divisória. Temos aí uma definição, né? Esse jogo é squash. Você tem a missão aí de rebater a bola lá na parede, ó. Que nem a imagem. Para chegar aqui do outro lado, tá certo? Da sua colega de azul. Ou seja, de rede divisória ou de rebote, né? Que ela está rebatendo lá na parede. Beleza? Próximo. Esportes de invasão. São os mais conhecidos e os mais praticados, beleza? São os esportes de invasão. Olha a definição. Para a disputa desses esportes, existem duas equipes que possuem uma meta a ser defendida. Ou seja, futebol. A meta qual é? Fazer o gol. Ou seja, esporte de invasão. Um time está querendo fazer o gol no outro, né? A transição de ataque para a defesa acontece a todo momento. A manutenção do posto de bola é de suma importância para a eficiência do ataque. Ou seja, você tem que estar sempre com a bola ali para fazer o gol. As metas a serem defendidas e ou atacadas estão sempre posicionadas nas linhas de fundo dos campos ou quadras retangulares. Características desses esportes. Exemplo. Basquetebol, basquetebol, né? E o futebol. Beleza? Por que eles são de invasão? Porque você vai invadir a área do outro para fazer o ponto, né? No caso do basquetebol, você vai fazer a cesta, né? Os pontos. E no futebol, você vai fazer o gol. Vai invadir o campo adversário para fazer o gol. Ou seja, esporte de invasão. Agora, um pequeno exercício. Quais são as classificações desses esportes que eu vou passar nas imagens para vocês, beleza? Qual é esse esporte aí primeiro? É o remo, né? É um esporte coletivo ou é um esporte individual? Isso, é coletivo. Porque ele lê e está sozinho, né? Beleza? E um esporte de marca também, porque ele precisa correr com o tempo, né? Para chegar primeiro. Beleza? Qual é essa modalidade? É campo e taco, beleza? Esporte de campo e taco. Ou seja... Será que é de campo e taco? Não, é esporte de precisão, tá certo? Esporte de precisão aí, ó. Sinuca. Beleza? E esse esporte aí é a natação. Qual é a modalidade dele? Qual é a classificação? É esporte de... Esporte de marca, beleza? Porque ele tem que chegar em um determinado período de tempo, beleza? Para ser o vencedor. Para ser o primeiro colocado. Beleza? Você tem que nadar bem rápido. Esse esporte aí é o futebol americano. Qual é a classificação dele? O esporte americano, o futebol americano tem que fazer o gol. Então você também é... Qual é o nome desse esporte? É... Esporte de invasão, tá certo? Esporte de invasão. Então você vai colocando aí, beleza? E esse esporte aqui? É slackline, beleza? O objetivo desse esporte é você se equilibrar aí nessa corda. Eu dei o exemplo lá qual era. A classificação desse esporte é esporte técnico combinatório, beleza? Por quê? Porque você tem que fazer movimentos perfeitos aí em cima dessa corda e não pode errar. Beleza? Então, slackline é esporte técnico combinatório, beleza? Então é isso aí, galera. Foi um pequeno videoaula aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais ou menos 10 minutinhos de aula aí. Então anotem isso aí no caderno porque próxima aula a gente vai revisar esse conteúdo, beleza? Então deixa aí os comentários aí se você entendeu. Se não entendeu, você pode estar entrando em contato aí com a escola. A gente vai dar o retorno, beleza? Até mais. Valeu. Isso aí. Estuda. Fica em casa.